Cache, 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 cache Cai igual as fãs do céu Bitch, bitch, bitch Eu sei se quer meu mel Cache, 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 cache Cai igual as fãs do céu Bitch, 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 bitch Eu sei se quer meu mel Cache, 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 cache Cai igual as fãs do céu Bitch, 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 bitch Eu sei se quer meu mel Mano, eu tô lançando um hit Eu que escrevo e faço beat Tô entrando pra elite Pra ser o dono dessa city Desce um gole, desce um whisky Põe o meu som no repeat Sem moral, eu preciso xinique Meu som já tá chique, mano, muito chique Só a goflou R9 Quando eu ri, mais velho já chove Essas mina que é meu love Puxei meu pai, traz muito horse Falo em código morse Se não tem grana, vai asco ver Tá travado, não se envolve Vou virar, paga pra ver Toca o dajo da Santana Nem ouviu e já me ama Viu que eu vou sair da lama De viagem pra Havana Leão vindo da savana Esse olho de cigana Obligo, mas não me engana Já sei que isso é insana Ela é capricorniana Ou talvez aquariana Delicada porcelana Quero ver toda semana Vamos chegar no Nirvana O nome do problema é Ana Nós dois dentro da cabana Te decifro, criptograma Cash, 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 cash Cai igual a chifra do céu Bitch, bitch, bitch Eu sei cê quer meu mel Cash, 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 cash Cai igual a chifra do céu Bitch, bitch, bitch Eu sei cê quer meu mel Cash, 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 cash Cai igual a chifra do céu Bitch, 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 bitch Eu sei cê quer meu mel Cash, 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 cash Cai igual a chifra do céu Bitch, 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 bitch Eu sei cê quer meu mel Eu de cara com o perigo Ele não é meu inimigo Já tá tudo resolvido Mano, não tô mais perdido Eu já perdi o controle Hoje ele tá na minha mão Eu que escolho o canal Sou dono da televisão Voando tipo um avião Tipo o Corinthians campeão Jogando tanto esse ano Camisa 10 da seleção Flow tipo religião Vim pra ser assombração Raro tipo diamante Importante tipo caminhão Cordão fino no pescoço A prata dá um brilho no peito Tentaram mas não conseguiram Porque eu sou eleito Colorindo a cidade cêsse Botando o terror no prefeito Com a esquerda eu sou mestre no auge Faço tudo direito Botando o terror no prefeito Cês sabem que eu faço direito Cês sabem que eu faço direito Mesmo não sendo perfeito Cash, 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 cash Cai igual a sua do céu Bitch, bitch, bitch Eu sei cê quer meu mel Cash, 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 cash Cai igual a sua do céu Bitch, bitch, bitch Eu sei cê quer meu mel Cash, 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 cash Cai igual a sua do céu Bitch, 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 bitch Eu sei cê quer meu mel Cash, 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 cash Cai igual a sua do céu Bitch, 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 bitch Eu sei cê quer meu mel A CIDADE NO BRASIL